Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora que você está assistindo esse vídeo. Good morning, good afternoon, good evening, whatever time you are watching this video. In beginning English, we often learn about animals. Quando a gente está começando de aprender inglês, a gente vai aprender sobre os animais, especialmente quando nós estamos crianças. Então, meu preferido livro para aprender sobre os animais é Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? E a gente lê essa no outro vídeo, então pode assistir essa. E também tem duas outras sobre mais animais. Panda Bear, Panda Bear, What Do You See? E também tem Baby Bear, Baby Bear, What Do You See? Esse estudinho são sobre as coisas que o nosso está vendo. Mas agora tem mais uma. Polar Bear, Urso Polar. Polar Bear, What Do You Hear? Olha essa palavra. Ouvir, o que você está ouvindo? Polar Bear, what do you hear? Vamos ver. Polar Bear, polar bear, what do you hear? I hear a lion roaring at me. Sabe o que é? O leão. O leão em inglês fala roar. Lion, lion, what do you hear? I hear a hippopotamus snorting in my ear. O que é a hippopotamus? Hippopotamus, hippopotamus, what do you hear? I hear a flamingo floating in my ear. O que é a flamingo? Flamingo, flamingo, what do you hear? I hear a zebra, brain, in my ear. Zebra, zebra, what do you hear? I hear a boa constrictor hissing in my ear. What is boa constrictor? Boa constrictor, boa constrictor, what do you hear? I hear an elephant trumpeting in my ear. Elephant, elephant, what do you hear? I hear a leopard snarling in my ear. Leopard, 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 what do you hear? I hear a peacock, yelp, yelp, yelping in my ear. Peacock, peacock, what do you hear? I hear a walrus bellowing in my ear. Walrus, walrus, what do you hear? I hear a zookeeper whistling in my ear. Zookeeper, zookeeper, what do you hear? I hear children growling like a polar bear, roar like a lion, snort like a hippopotamus, flute like a flamingo, bray like a donkey, ee, uh, ssss, like a boa constrictor, trumpet like an elephant, snarling like a leopard, yelp, yelping like a peacock, warbellowing like a walrus. Do you remember? Good job, guys. I hear with my ears. Eu ouvi com meus ouvidos. I hear with my ears. I see with my eyes. Tô vendo com meus olhos. Hear, see. Good job, goodbye. Tchau, tchau.